Vai Ei Seu líder é baixo, cê não consegue arranhar meu ombro Cê é crente, quanto maior altura, maior é seu pombo Cê tá ligado, parceiro, na rimacraba Eu saio de rio clara, eu te pego em vida cicada Vou mandando o freestyle, parceiro, presta atenção Te queiro a sete palmas, cê não sai mais desse tronco Cê tá ligado na ideia, bagulho é letal Não improviso, me apresenta, seu MC Manu Chacal Aí, mano, chacal, preste só atenção Vou entrar na sua mente, eu tô bem tranquilão Cê fala o que quer, arranhar, homem Aí, meu parceiro, chega aqui, não sou o super-homem Aí, tá dando até me confonia Eu tô chegando aqui, representando no antiguia Eu posso ficar nervoso, mas eu falo fabuloso Daqui a pouco eu vou sugar, parceiro, até seu osso Aí, parceiro, cê pode bater, sugar o osso Na moral, você tem que tentar, tu tá ligado na ideia, parceiro Presta atenção, cê vem pra batalha com a casalha do Timão Eu faço o freestyle, parceiro, a que prospera Se cair em Itaquera, pode crer, mano, já era Aí, cê tá ligado, parceiro, cê rimou com a tifaria Cê vem pra batalha de sangue e vem em melodia A família é muito louco, parceiro, vai ser um cubículo Igual Corinthians, mano, eu sigo Invicto Aí, parceiro, na moral, você tá falha Como segue Invicto, mas começou essa batalha Se liga aí, parceiro, não fico em cima do muro Mal começou o bagulho, cê ganha lá no futuro Aí, mano, cê tá ligado, rimou, não bundou e crepe Eu sigo Invicto, igual Corinthians, aí Felipe Rete É o primeiro round pra com, tá certo? Terminou, começa a JP na voz Vamos que vamos, DJ Caralho Eu demoro pra começar, mas eu chego aliado É porque vou te matar, tô bem concentrado Olha no meu olho, parceiro, aí não some Primeiramente, mano, tem a postura de homem Entende só É da chacina, porque mano, não chega aqui Na disciplina, eu te mato, meu parceiro E cê vai jogar toalha E hoje vão conhecer, mano, JP metralha Silêncio, parceiro Desse para de sorrir, postura de homem Primeiramente, tem a postura de MC Tá ligado, parceiro, eu lembro o braço Demora pra começar, porque pensa nas decoradas Que inventou em casa Aí, parceiro, na moral, você tá falha É o JP, acha que é do ponto de irmão metralha Se liga na ideia, parceiro, eu me pafota JP, João Panaca Na moral, amigo, busco seu rabo de saia Eu não sou canalha, pois não sou da sua naia Se liga aí, parceiro, cê não passa Do marmota, eu sou chacar Cê é chacar, tô olhando Seu olho e vê a derrota Se liga na ideia, olha só Você é a glória Se eu voltar pra casa chorando E com a minha vitória Tá ligado na ideia? Você é vacilão, cê vai levar troféu Aqui, só que é de consolação Tá ligado, meu parceiro, o que que há? Cê nem sabe rimar, parça Quatro versos, cê não sabe contar Aí, parceiro, se liga, tô miliano Porque cê não segue bem Na rima, tô te atropelando Aí, parceiro A chapa é quente Cê vai atropelar, mano Vai bater de frente Tá ligado na ideia Olha só, eu vou dizer Vai bater de frente Porque cê não manda proceder Vocês ouviram Assustaram também, né? É, cara, que barulho é esse? Vamos que vamos Sem dar piedade Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir, certo? Pela ordem Barulho pro Chacal Barulho pro JP Metralha 1x0 Chacal Eu não entendi o que o mano falou Aí, a gente que agradece vocês aí, certo? Pela compreensão, tudo nosso Jurados em 3, 2, 1 Terceiro, terceiro Para o Impa pra ver quem começa Chacal começa É o terceiro round Já naquele clima Violentamente sangrento Grita o seu crânio Grita! Dá pra ele Vamos lá, então É no improviso Eu vi que você não tem a manha Terceiro, caralho Cês gostam de ver como um mané apanha Se tá ligado, olha só a realidade Pediram o terceiro porque pra você não vai ter piedade Sem neurose aí, parceiro É só sagaz Pediram o terceiro pra ver se sua rima é decorada Ou pra ver se você é apanhando mais Se liga na ideia Aí não se confunda Vou te expulsa da batalha Com quatro chutes na bunda Aí, ó meu parceiro Cê tá ligado, aliado Pode vir, mana, mano Pode vir até no braço Cê tá ciente, mano Eu não mando, é recado Eu chego de esculacho Aqui no improvisado Chegando o casário Mandando um volado Agora que eu vou te chamando Você tá ligado, parceiro Que eu chego mandando Você é fraca Aí, meu mano Cê tá ciente Parceiro na vacala Te mato hoje, mano Ainda joga a toalha Decorou a rima Mas tá sem sorte Se como fraco Eu já tinha um mil Imagine se eu fosse forte Aí, parceiro Na moral, a rima não acaba É o chacal improvisando Aqui em Piracicaba Em Piracicaba Cê não tá improvisando Tá tentando Mas hoje aí cê perde Ó meu mano Eu tô chegando agora Parceiro Mas não te expande Hoje cê morre Aqui debaixo do pé do gigante Aí, parceiro Essa aqui vai puxar Se cê não sabe lidar com a vitória É uma marca do caráter Aí, parceiro Olha só Eu fico zen Caraca, eu falo disso Quais aqui você não tem Cê não me conhece, parceiro Eu rimo no pleco E eu honro um compromisso, mano Desde pivete Cê tá ciente, mano É bem assim Hoje você perde, meu parceiro E olha bem pra mim Vocês ouviram Pra decidir Pela ordem de quem terminou Barulho pro JP, metralha Barulho pro Chacal 1 a 0, Chacal Jurados em 3, 2, 1 Chacal tá na próxima fase Máximo respeito